Fala galera, chegando com as informações importantes desta segunda-feira, o Cruzeiro que na outra semana já tem a reapresentação na toca e muito provavelmente com algumas novidades nesta reapresentação. Ainda não está definida, por exemplo, a chegada do goleiro Anderson já no dia 14, ele que vem do Atlético Paranaense, ele assinou um pré-contrato, mas tem vínculo com o Atlético Paranaense até o dia 31 deste mês, então as partes estão conversando para ver se o Atlético libera antes para que ele possa chegar no dia 14 de dezembro na reapresentação na toca da Raposa 2. Aí o Rafael Bilu vai estar normalmente, o Neres já tinha sido anunciado e outro que pode estar e muito provavelmente vai estar é o Matheus Vital. Os clubes ainda vêm mantendo uma certa cautela, mas está tudo muito bem encaminhado entre as partes para uma vinda em definitivo do Matheus Vital, ele que está fazendo algumas atividades com um preparador físico particular, até para iniciar aí, não chegar totalmente zerado, né, ou totalmente sem um ritmo legal por causa do período de férias, ele que até terminou a temporada jogando no Corinthians, mas está tudo certo e o Matheus Vital, muito provavelmente no início da semana que vem, chegando a Belo Horizonte, aí o Cruzeiro também não vai anunciar nada antes, nem o Corinthians, penso eu, porque ele precisa passar por exames médicos para assinar o contrato de três temporadas com o Cruzeiro, então é aquela cautela comum, mas repito, com quem eu conversei, a informação é que a negociação está muito, muito, muito bem encaminhada e Matheus Vital será aí um jogador para o Cruzeiro na temporada de 2023. Sobre lateral esquerdo, Cruzeiro tem duas conversas, uma aí está mais entre clube ainda, sobre o Jorge, lateral do Palmeiras, ainda não chegou no staff do jogador e a outra é com o Bruno Pacheco, aí o Cruzeiro teve uma conversa com o Ceará, não bateu nenhum martelo, mantém conversa também com o staff do atleta, então a princípio esses dois homens, o Cruzeiro estudando aí para tentar a contratação, lembrando que vai ser preciso, claro, nos dois casos, uma pedida dentro da realidade financeira do Cruzeiro, vamos aguardar os próximos passos desta história. O Cruzeiro também quer pelo menos um zagueiro para iniciar a temporada de 2023, tem muito nome sendo consultado, já falei aqui da situação do Raul Gustavo, do Corinthians, mas a princípio o Corinthians não pensa em liberar, mas Cruzeiro está sondando outros homens do mercado para tentar achar aí um zagueiro que vá elevar o nível técnico na zaga, então não apenas fazer mais uma aposta do nível dos que já estão, Cruzeiro quer subir um pouco o nível ali na zaga, pensando já na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, diretoria trabalhando, buscando várias opções no mercado e a gente tentando apurar sempre aqui da melhor forma possível. Eu quero dar um recado agora para você para começar a semana também bem informado sobre as ofertas do meu parceiro Supermercado BH. A época mais emocionante do ano chegou, é hora de se alegrar com quem a gente ama e celebrar as nossas tradições. Supermercado BH, quinta maior rede de supermercados do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Sobre a Assembleia, a princípio tudo mantido, para que na quarta-feira tenha a primeira chamada aí, se tiver o quórum, 50% mais um dos valores de créditos que estão nesta recuperação judicial, aí tem a Assembleia na quarta. Caso contrário, vai ficar para o dia 15 de dezembro. Na outra semana, aí sim, é a data derradeira para que aconteça a Assembleia de Credores do Plano de Recuperação Judicial do Cruzeiro. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!